Oi, gente linda! No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazerem essa linda lembrancinha para chá de bebê. Se vocês querem aprender, vem comigo! Então, gente, eu já tenho aqui os moldes desse lindo bebezinho. Eu vou deixar na descrição do vídeo, lá no meu blog, um molde direitinho pra vocês copiarem e fazer aí no seu chá de bebê. Então, ó, vocês estão vendo aqui, ó, vou passar cola nessa partezinha aqui de cima. É pouca cola, tá? Não precisa passar muita cola, não, tá, gente? Passar um pouquinho de cola quente, pode ser cola instantânea ou cola de silicone também, tá? Passa um pouquinho de cola aqui em cima, ó, aperta, né, pra cola poder fixar. É bem facilzinho de fazer, tá, gente? Essa lembrancinha. Aí agora eu fiz aqui de um coraçãozinho, que vai ser as perninhas, né, a parte de baixo do nosso bebezinho. E vou colar aqui nessa parte de baixo. É, aqui tá o rostinho do bebezinho, tá, gente? Aí agora eu vou começar a colar o molde que é da chupetinha do bebezinho no rostinho, tá bom? Aí agora, gente, eu vou pegar a caneta permanente e vou fazer os outros detalhes do rostinho do bebê, tá bom? Então, vamos lá. Olha, gente, que lindinho que tá, né? Aí aqui na menininha, gente, eu vou colar um lacinho com fita de cetim, tá, que eu fiz. Mas vocês podem comprar ou colar um lacinho de EVA também. Ó, bem bonitinho. Eu fiz também, gente, duas bolinhas bem pequenininhas com EVA e vou colar na orelhinha do bebezinho, tá? Vai ser os brinquinhos. Mas vocês também podem usar a meia pérola e dá super certo também. Eu vou fazer os detalhes do olhinho com tinta, tá, gente? Tinta branca. Só pra dar um real no olhar do bebezinho e ficar mais real. É bem facilzinho de fazer. Se caso você não tiver tinta, você pode fazer uma bolinha com EVA branco que também dá super certo e é só colar aqui em cima. Agora, gente, vamos colar o roxinho, ó. Passa a cola aqui nessa parte de cima. Cola o roxinho. Ó, e fica muito fofo, né, gente? Olha que fofurinha. Aí agora, gente, depois de colado, é só colocar o bombom aqui no meio, ó. E, gente, olha só que lembrancinha linda, gente. Fica super lindo, super fofinho, né? Com certeza, seus convidados vão adorar receber essa lembrancinha. Bem, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado dessas fofurinhas. Se você gostou, já dê seu like aqui embaixo, comenta, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais, porque ele é muito fácil. Fiquem com Deus. Beijoca. Tchau, tchau.